Olá amigos do basquete, hoje eu estou aqui para falar para vocês de um assunto que é muito importante para o desenvolvimento do nosso trabalho, que é a questão do planejamento. Vou mostrar para vocês algumas coisas que eu vou mostrar na tela do computador, que foram tiradas, resumidas, enfim, adaptadas de um capítulo de livro do basquetebol do treino ao jogo, de minha autoria junto com o professor Valmortrícoli, e que contou também com uma participação muito importante do Lula Ferreira, meu grande amigo e parceiro, que na minha opinião é uma das pessoas que mais entende de planejamento de basquetebol nesse país. Então aproveitem e vamos ao assunto. Bom pessoal, então vamos lá. Primeiro eu vou apresentar para vocês algumas definições de planejamento. Então o planejamento nada mais é do que uma previsão organizada de um evento ou conjunto de eventos, né? E o objetivo de tudo isso é a obtenção do melhor resultado. Para isso que você antecipa determinadas ações, você define como elas devem ser realizadas e quem deve realizá-las. Esse planejamento, ele tem que ser baseado na análise da situação, que é feita a partir de um diagnóstico, que nós vamos ver mais para frente quais são os fatores que devem ser levados em conta nesse diagnóstico. Nesse slide vocês têm aí um resumo, né, do que seja um planejamento, o caminho a ser seguido. Ou seja, você sai de uma situação atual para uma situação desejada. No meio do caminho você estabelece metas, né, que podem ser variadas e variáveis de acordo com as situações, e também onde você possa identificar pontos fortes e fracos desse planejamento, identificando as oportunidades e as ameaças que podem, de alguma maneira, interferir no desenvolvimento do trabalho. Então, como eu falei, o diagnóstico, que é a primeira fase do planejamento, ele tem que ser baseado na filosofia de trabalho, na sua filosofia de trabalho e também na instituição. Muitas vezes existe um conflito entre aquilo que a gente deseja e aquilo que a instituição deseja. Isso causa um problema muito sério, porque pode fazer com que o seu trabalho não seja desenvolvido de forma adequada e ele venha a se tornar um problema muito sério no futuro. Uma outra coisa importante é o evento para o qual se planeja, né. Pode ser uma competição, pode ser um torneio, pode ser um jogo, enfim. Qualquer evento ele tem que ter o seu planejamento, até mesmo um simples treinamento, tem que ter o seu planejamento muito bem delineado. Outra coisa importante é o tempo disponível para desenvolver esse trabalho, né. E a infraestrutura também. Não adianta você planejar algo se você não tem tempo e se você não tem estrutura e material suficiente para aquilo que você planejou. Então é muito importante que esse diagnóstico traga todas essas informações para que o seu planejamento seja feito da melhor maneira possível. E aí nós vamos para a parte prática mesmo do planejamento, né. Aquilo que eu costumo dizer que é colocar a mão na massa. Então a primeira coisa importante é definir os objetivos. Esses objetivos, eles têm que ser claros e realistas. Não adianta você planejar algo que você ou a sua equipe não serão capazes de cumprir. Um exemplo, eu faço um planejamento e defino o meu objetivo para ser campeão e não tenho time para ser campeão, né. E aí, você vai ter problemas sérios, vai ter um problema muito grande de desmotivação dos seus atletas e vai ser muito difícil recuperar isso no futuro. Então, de novo, o planejamento tem que ter objetivos muito bem realistas com base em tudo aquilo que foi apresentado na tela anterior. Depois vem a programação, que leva em consideração o tempo que você tem para realizar o seu planejamento. E aí nós temos um problema muito sério para quem trabalha principalmente com equipes de alto rendimento, né. As grandes equipes, muitas vezes, disputam simultaneamente competições e que elas estão em fases diferenciadas. Isso pode trazer um problema muito sério na hora de elaborar todas as atividades. Esse planejamento, como eu já disse, né, ele pode ser para a temporada toda, pode ser semanal, pode ser diário, enfim. Toda atividade, ela deve ser planejada e aí você, em função de tudo isso, estabelece os seus métodos, os seus conteúdos e evidentemente a avaliação, que é um ponto muito crucial do planejamento, já que toda avaliação, ela tem que ser muito bem pensada, porque uma avaliação, ela tem que levar em conta aquilo que você fez, aquilo que você fará no futuro e como ela será aplicada. Porque uma avaliação, pura e simplesmente por avaliar, não tem sentido nenhum. Ela tem que ter um objetivo, enfim, ela tem que servir para alguma coisa. Essa avaliação, ela tem que levar em conta uma série de critérios, né. E você tem que fazer uma análise de tudo o que aconteceu e é muito importante que a avaliação seja periódica. Não adianta você avaliar só no final do processo, porque aí provavelmente você vai ter perdido dados importantes que poderiam te ajudar na reestruturação do seu trabalho, né, na redefinição dos objetivos, na recomposição da sua equipe, enfim, tudo aquilo que possa ser modificado durante o transcurso da sua atividade. E aí nós chegamos num planejamento mais específico, que é a organização para o dia do jogo. No dia do jogo, você tem que ter muito claro o delineamento das estratégias a serem utilizadas, as situações táticas para colocar em prática essas estratégias, os planos alternativos em função da atuação da equipe adversária e das situações momentâneas do jogo. E, fundamental, a definição do papel dos membros da comissão técnica, principalmente em se tratando de equipes de alto rendimento, onde são vários esses membros e eles têm que estar em plena sintonia para não ter nenhum tipo de conflito e para que cada um saiba exatamente qual é o seu papel no transcorrer da atividade. Antes do jogo, né, provavelmente naquelas palestras que são realizadas, enfim, numa sala, no hotel ou até mesmo no vestiário, rever as estratégias, né, junto com seus atletas, rever situações táticas, mostrar aos atletas as situações características da equipe que vai ser enfrentada. Isso hoje é muito comum, já que existem softwares que te trazem informações, é muito difícil hoje uma equipe confrontar a outra sem saber o que essa equipe possa estar fazendo, né, e evidentemente repassar tudo isso aos atletas durante a partida. E durante o jogo, né, nós temos aqui algumas dicas, o técnico, ele não pode simplesmente ser uma pessoa que fique reclamando no banco com arbitragem, com jogador, dando bronca, ele tem que estar atento a todas as situações. E evidentemente, né, em caso de equipes de alto rendimento, que não é o caso de quem trabalha com iniciação, que praticamente está sozinho, ele tem que receber essas informações para poder orientar os seus atletas de uma maneira objetiva, principalmente nos pedidos de tempo, quando muitas vezes a gente observa, inclusive em equipes de base, o técnico nervoso no banco, dando bronca nos seus atletas e não apontando nenhuma solução para as situações que se apresentam. Então é muito importante que o técnico esteja atento e que ele tenha sempre em mente as soluções para resolver os problemas e não para criar mais problemas junto às suas equipes e junto aos seus atletas. E finalmente, o pós-jogo, que é uma situação também complicada, porque o pós-jogo traz dois momentos, né? Se você venceu o jogo, você está empolgado demais, se você perdeu, você está muito bravo e qualquer tipo de intervenção nessas duas situações pode ser danosa para a equipe. Então a melhor atitude nesses casos é cautela, é falar estritamente o necessário, uma palavra de elogio quando a equipe foi bem, uma palavra de conforto quando a equipe não foi tão bem, enfim, evitar palestras ou aulas, né? Aqueles bate-papos que só irritam os atletas, combinar a próxima atividade do dia seguinte ou, enfim, da semana seguinte de treinamento e tranquilamente poder sair e pensar naquilo que vai ser feito posteriormente. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa breve apresentação, dessas explicações e que aproveitem, né? Esse material para que a gente possa cada vez mais melhorar o nosso trabalho. E aí nos encontraremos em outras oportunidades. Um grande abraço.